Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a campanha Veste Casa Visa, é créditos, exatamente isso eles estão com o cronômetro rodando aí, acabando o tempo para o lançamento com convite, Veste Casa, exatamente isso é um cartão Visa pela empresa Crédito, a financeira Crédito, tá certo? É sobre este assunto que iremos, já está aqui no canal, hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira Muito obrigada querido, beijo Gente, o cartão de crédito Veste Casa, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, é um cartão emitido pela empresa financeira Créditos Visa com a tecnologia Contactless por aproximação Neste momento que eu estou gravando o vídeo, convite por tempo limitado ou seja, 23 horas, 59 minutos e 34 segundos o tempo para acabar então o convite para você então ser aprovado ou não a este cartão vamos apresentar para você então este cartão e se realmente vale a pena ou não este cartão que está sendo um boom aí na internet aqui os membros do canal, os inscritos do canal eu mandei o link para eles explodiram a quantidade de pessoas sendo aprovados aí, tá? Uhul! O limite mínimo aprovado até agora foi de 1.125 turbinado, tá? Para compras parceladas 635 e 450 foi o valor mínimo aprovado até agora para este cartão ou seja, praticamente todo mundo que está sendo aprovado aqui no canal está sendo aprovado no A Vista 450, 675 e 1.125 não sei porquê, se é coincidência ou não mas a galera vem sendo aprovado com este limite aqui, tá certo? Bem, você pode parcelar este cartão nas lojas Veste Casa em até 12 vezes sem juros, tá certo? Você pode ganhar aí até 3.500 reais de limite, tá? Para parcelamento na primeira compra nas lojas da rede Veste Casa ou seja, você foi aprovado com este cartão e você vai na lojas Veste Casa o limite pode chegar aí a 3.500 parcelado para você poder comprar produtos nas lojas Veste Casa o cartão é internacional pela bandeira Visa ou seja, você pode comprar ele no Brasil, fora do Brasil no mundo inteiro usando o cartão Veste Casa Visa Internacional programa de pontos e fidelidade conforme você vai comprando nas lojas Veste Casa você vai ganhando pontos que pode trocar por produto dentro das lojas da rede Veste Casa, tá certo? O cartão é esse, cartão verde aí que vocês estão vendo com a imagem Veste Casa Credits Visa Contactless por aproximação internacional com ele você pode comprar em lojas físicas lojas nacionais, lojas internacionais você pode alugar um veículo em locadora você tem aí o programa Vai de Visa Visa Checkout, Visa Internacional e Visa Perda de Cartão ou seja, perdeu o cartão fora do Brasil a Visa envia outro cartão para você também a anuidade do cartão é R$14,99 somente quando você efetuar compras com o cartão por exemplo, vamos supor que em um mês você fez uma compra em duas parcelas de R$200, vai junto com as parcelas de R$200 vai ser cobrado mais R$14,99 nessa fatura e na outra fatura nos meses que você não faz compra nenhuma também não é cobrado nenhuma anuidade de cartão ou seja, anuidade só acontece quando existe fatura para pagar tá ok? não tem fatura, não tem anuidade R$14,99 anuidade do cartão internacional somente se houver fatura para pagamento como o cartão é pré-lançamento ou seja, é um cartão que está sendo emitido por convite é muito fácil, muito simples você vai clicar nesse botãozinho vermelho clique aqui vai aparecer para você digitar então no caso o seu CPF você digita o CPF vai colocar os seus dados como e-mail, telefone vai receber um código para confirmar o seu telefone logo mais o seu nome endereço, nome da mãe, telefone os dados completos e aí tirar uma selfie logo em seguida uma foto do seu documento de identidade feito isso, vai pular para uma fase que é pedir então um seguro se você concorda com as cláusulas depois em si assinar o documento virtualmente não precisa comprovar renda basta preencher os dados conforme eu falei se for aprovado em questão de minutos ou até horas você recebe o limite já por e-mail você vai baixar o aplicativo e vai conhecer o seu limite antes mesmo do cartão chegar tá certo? é muito fácil muito simples assim veja o aplicativo como que ele é legal um aplicativo completo onde tem as informações junto ao seu cartão e também uma conta digital créditos visa você pode fazer pagamento de contas recarga, fatura conhecer o seu limite ver serviço gerar um token no aplicativo você pode ver seus limites os três tipos de limites que tem parcelado compra fora de estabelecimento e limite turbinado ajuda, fatura pontos, fidelidade senha do cartão acordos comprovantes gerar o clube créditos aí participar da campanha do clube créditos tá certo? conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo beleza? então tá aí para vocês essa novidade falta algumas horas para poder continuar a emissão do convite tá bom? você recebe o seu nome e o convite rapidamente quando você clica com o CPF tá aí para vocês mais um cartão visa internacional créditos aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luz aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí o e aí o e aí o e aí o e aí o